E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o NASA 701, casco novo É o mesmo casco da AX Um capacete levíssimo Forração toda respirável, preta Esse capacete tem uma novidade que o EPI dele também é preto O EPI é o isopor que vai dentro do capacete, tá? EPI preto é uma coisa que só tem capacete de alta performance, tá? Se caso o capacete sofreu alguma queda, você vai saber se ele quebrou ou não Bavete longa Entrada de ar longa, ó Viseira 2mm anti-risco Narigueira Entrada de ar na cabeça Pintura Tem várias cores, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí A saída de ar dele é bem legal O capacete é leve E agora ele tá na promoção Se você comprar, você ganha uma balaclava de brinde, tá? Tem aquele modelo Betpulbo Que é o modelo bem tradicional aí da NASA Tá? E essas outras cores aí Galera, eu vou deixar o... O nosso WhatsApp Se vocês quiserem entrar em contato É 011-99806-7042 A nossa loja fica na Rua Pamplona 929 924 Tá? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube também Que a gente responde Valeu? Abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.